Fala ai gente do Youtube Aqui é o Lucas falando Vamos começar com uma denuncia de rato Percebe que o cara é a barrinha de ouro E é VIP ai por cima Não vi pela visão dele Já mirou Sem recorre nenhum Tiro reto ativando Eu acho que ele é Tira o peito Olha lá Não disfarça nem um pouquinho Um atirado na parede sem querer Não foi isso Vamos lá nos 360 que ele dá Brincadeira isso Fica de olho que ele vai dar um 360 ai ó Dois minutos pra frente Nessa hora Agora Olha isso Vocês viu né Olha Não tirou nenhum Nenhum dano nele essa granada Foi no pé dele Outro 360 Viu? Esse foi 360 Olha isso O cara O cara não disfarça Acho que isso aqui já foi Já bastou já Já deu um basta na situação Bom gente Bom gente Esse vídeo só foi pra vocês O nick do cara aqui ó Saliente Vamos ver se vai mudar de nick Outro 360 Que isso eu tinha gostado Falou ai gente Fui